A Polícia Militar de Minas Gerais realizou nesta data, 27 de maio de 2024, a abordagem deste caminhão. A abordagem ocorreu na BR-352, no município de Coromandel. Durante a verificação do condutor do veículo e da carga, foi constatado que se tratava de produtos, tanto o veículo como a carga, produtos provenientes de furto na cidade de Lagoa da Prata, na manhã desta mesma data. Então, diversos produtos furtados, a gente verifica aqui refrigeradores, bicicletas motorizadas, e que o caminhão está com a carga completamente cheia. O condutor do veículo imediatamente foi preso em flagrante delito, foi constatado também que ambas as placas do veículo foram clonadas, no intuito de ludibriar a fiscalização nas rodovias, e será tanto a carga quanto o motorista, autor, encaminhados à delegacia de polícia civil de Coromandel para as demais providências de polícia judiciária.